Se desnaste, Jesus, Deus te abençoe, Me guia a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Os vendedores de Deus te abençoe. Jesus ama o seu, se as coisas de Deus desmaiçarei A nada que deverei, pois eu vencerei É tudo esta sobre as ordens do meu rei